belezinha aí galera esse aqui é o ms aqui falando e hoje trazendo mais um vídeo aqui de elseworth e hoje estou com a presença aqui do nosso traficante de contas é rolo gameplay é essa vida aí não é fácil é esse traficante de contas aí estamos aí no elseworth não precisa nem falar né essa informação é dispensável tá eu aqui com a minha toda minha né o core morrer de inveja o rolo tá com cabelo de fogo e temos a participação do taco kunavara aqui com a aisha o nome dele é taco kunavara tinha outra com coco rachado mas ele saiu daqui ele tinha ele tinha montaria a galera nossa acho que é só eu que não sabia disso vou falar mesmo assim o elseworth tem montaria meu jovem cadê não tem ninguém que montaria agora que a gente quer mostrar né não por incrível que pareça não tem ninguém que montaria não tem na outra cidade o povo tem montaria dragão é um dragão vamos vamos para vamos para missão né vamos direto lá missão né é missão então vamos embora vamos começar aqui muito difícil que nós somos gerais e não precisamos de ajuda também o que está com os corações impulando aí você eu não tô falando acho que tá pulando coração e você ah pô depois eu olho no vídeo então aqui você estava com o coração pulando gay é apaixonado mas ela é menina né acho que ela gostou da cabelo de fogo em é é porque ela é menina né talvez seja por isso né e aqui ó detalhe aqui a eles é menina né então ou se depois que o cara coloca aí coloca aí coloca aí você mata todo mundo eu tô usando a primeira é ok eu vou lá e eu vou lá e aí por cadê já foi já matei todo mundo serguloso mesmo matou mesmo e eu vou lá eles não olha eles andando olha lá a sociedade chupa é é gc olha olha a classe dela Na passarela da Wells' World Fashion Week, Elisus. Eeeh! Eeeh! Aeeh, show pra sociedade, olha. Borre feliz. Essa aqui, quando ela chegar, vai dividir opiniões dos jogadores de Grand Chaser, hein? Isso se ela chegar, né? Detalhe. Porque, não, se chegar, ela vai chegar, né? Só vai demorar uma vida pra isso acontecer Vamo lá, vamo lá, vamo lá É, isso é verdade, né? Pô, essa skill aqui tá fraca, porque a sua... Ela é mais forte que a minha? É, porque a minha tá no nível 7 Ah, não, esquece, velho Putz, esqueci de colocar... Pô, caramba Tem que colocar skill aqui, não tem? Tem, tem que pôr skill Como é que põe essa merda? Ô, caceta É só clicar e arrastar, aí tem que confirmar também É o único botão amarelo Que tem quando você coloca uma skill Vamo lá, vamo ver quanto tempo vai levar Tem jeito, pô Tem, sim Eu clico nela, e acontece que nada Você já adicionou os pontos na skill? Já Então, daí você clica num botão amarelo Que tem ali embaixo, que é pra confirmar Ah, tô ligado, velho Eu já sabia, já, porra Ah, sim Já sabia, eu fiz isso só pra ver se você também tava sabendo Ah, dessa eu não sabia, não Tá vendo? Aí, todo o meu movimento são friamente calculados Vambora Vamo, vamo Vamo lá, Elésis Elésis ou Elésis? Eu gosto de falar Elésis Mas, foda-se Eu gosto de chamar de Ruivinha Ai, que intimidade, hein Claro Que intimidade, hein Nossa, que que é isso, velho É a minha skill Solte a sua também Deixa eu pegar essa caixa aqui em cima aqui Caramba Pula, Elésis Maldita Olha, você não vai soltar isso aqui Eu vou matar todo mundo Pera, porra Deixa eu pegar a caixa aqui em cima aqui Eu matei Você é um fominha do caramba mesmo, viu? Eu tô com fome, cara Eu tô com fome Você é fominha Fominha de kill Nossa Ai, caramba Toma, tá vendo? Porra, você vem aqui Porra, eu apanhei, porra Aham Ó, Nê, Samar Ó, Nê, Samar Nossa, sim Que que eu lembrei agora, velho Eu tô bom, não Isso tá parecendo Yuri, cara É melhor deixar quieto Vamos lá Porra, infeliz Por que que eu fiz dash? O dash, se você apertar o Z em seguida Ela joga pra cima Ah, você tá brincando Não, não tô, não Pera aí, vai agora Deixa eu ver Qual que é o botão mesmo essa aqui Não joga não, velho Tem que apertar o Z logo em seguida, ué Não, velho Isso não funciona, não Os galera não era o seu, velho Olha só, olha só Pera aí, cadê? Não, pera Faz aí Calma aí, tá carregando Pera aí Aí, ó, viu? Ah, não, pera Ah, mas o botão sai do chão, pô É porque eles iam atacar você Ah, sacanagem Só comigo que funciona Eu faço com o X, pô X com o X é mais da hora, eu Não, mas com o S é mais legal Dá um dash, ó Viu? Isso aí é mais um PVP, pô Que PVP? O quê? Você dá um dash pro lado do cara É perto, joga ele lá pro céu Ah, não Usei sem missão, velho Vamos lá Pra que PVP? Você tem missão? Ó Toda minha Ó, cabelo de fogo Mostra a sua força toda minha Pega aí pro C então Aqueles dois ali ia ser O macaco é meu, sai Ah, é, né? Deixa eu pegar o dinheiro aqui atrás Que é muito mais importante Que matar esses bichos aqui Sem importância nenhuma Tomara que você morra Pra esse macaco Ficar só olhando Pra você morrer Putz, cara Cara, pelão, velho Eu não Imagina Agora secou, já era Ô, caceta Porra Matou Mas não, matou Foi o outro Morreu A última kill é minha Uhul Ê, KS KS nada, fi KS Last hit Last hit pra ganhar gold Não, não, KS Last hit É diferente, porra Eu dei apenas o last hit Ó, olha aí Não, foi KS Admita Abre porta Abre Abram-se as portas da esperança Ah, não é o Silvio Precisa falar isso, né? Ma, oi Ma, oi Vamos abrir as portas Da esperança Esperança Aí, ó Essa aí é montaria Por que ele não vem pra mim De montaria, pô É porque ele não gosta de você Ó, infeliz Abraçada Putz Eu sabia que ele ia dar uma abraçada Cadê a vida dele Que não diminui? Tá forte, hein? Diminui sim, pô, lá Ah, então Então é Eu que tô bloqueando Toma Pô, não é o last hit meu, velho Não, é meu Aí, fui eu Quem deu o last hit? Foi nada, velho Foi eu Não, fui eu Não rouba minha kill não, seu ladrão Você que matou o macaco lá Sentei Chupa a sociedade Nossa, chegou tão perto Que ela sumiu, pô Ah, tá Afastou um pouquinho Afastou pro lado errado Nossa Nem deu S, 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 C e C Caramba Que vergonha Poxa Você tirou C Que vergonhoso Ah, não, não Tirei C não Tirei A no total Tá horroroso Não, mas você tirou C ali C e sua bunda Não, não A bunda começa com B E a montaria Eu queria mostrar uma montaria Vamos caçar uma montaria Mostrar Antes de ver esse vídeo Vamos Vou lá pra outra cidade Nem sei se pode ir Pode, pode Tô indo já Só vai ter que matar um bicho Aqui no campo Ou daí você tem que ir pra lá Não, eu vou lá Só pra ver se eu acho Uma montaria pra mostrar Ah, beleza Vamos ver se encontra Pulando aqui Tô indo embora Tem que cumprir missão Cumprir duas missões Só eu cumprir ela aqui Não, é o que eu mate Entenda e você cumpriu também Ah, é claro Poxa, eu só já montaria aqui agora Se eu não achar a montaria aqui Eu desisto Acha sim Ih, eu tô nível 10 já Grande coisa Ah, eu tô mais perto da classe Você tá no 9 ainda Porque eu não cumpri a missão ainda O Lambo Não, não Tem essa não Montaria aqui não, velho Montaria aqui é só aquela primeira cidade Os caras aqui a montaria Cadê, cadê Cadê, cadê Essa aqui é a montaria É uma das montarias Essa aqui, né Na verdade Tem outra Essa é uma Essa aqui é um cavalo Sei lá Eu vou chamar de cavalo Mas não é um cavalo Mas eu vou chamar de cavalo É o boss daquela fase É, e tem um dragão E tem um outro troço Que meio Um OVNI lá Que eu não sei te dizer o que que é É um carro Não, aquilo é um OVNI Um objeto não identificado Não, aquilo lá é um carro Cadê o... Cadê o outro? O outro que tu tava com o periquito Vai, amarela Que periquito da hora Ahn... Tem uma aqui montada Num treco Não, o que que é isso aqui? Na verdade nem sei... Não, é até um pet só Pera aí Deixa eu achar aqui Tinha um que tava com a amarela, cara Da hora Cadê? Onde é que ele tá? Acho que ele não tá aqui mais, não Eu, hein? Tá, você tá... Você cheirou, né? Não, aquela hora que a gente tava lá Tipo, passou um com a... É... Com aquele pássaro Amarelo Ahn... Foi pra outro lugar já Com certeza Pô, mas por que que eles não tão aqui? Os caras quando pegam a montaria Tem que ficar mostrando pra todo mundo Que ele tem, pô Pô, fica esfregando na cara dos noob Fica esfregando na cara dos noob Que eles tem montaria E a gente não, hein? Quanta maldade, né? Não, só tem isso aqui mesmo Com essa montaria aqui Então aí, ó O Elso hoje tem montaria Chupa sociedade Não, você quis dizer chupa GC, né? É, também Onde você tá, pô? Vamos terminar o vídeo aqui Eu tô procurando a montaria no campo aqui Não, no campo não tem não, pô Tô voltando pro campo Tem sim, ó O OVNI Eu tô escutando um Aí? Aqui Oxi Oxi Vamos lá então, hein? O cara atirou Tô voltando correndo aqui, hein? Ah, o outro aqui com outra montaria Só que é igual aquela que eu vi Do outro lado Esse aqui é aquele primeiro pessoa Que tava naquela primeira cidade Tá no level 14 Fica aqui Só pra mostrar que tem Seu coreano horroroso É coreano, né? Fazer o que? Vamos sair daqui e vamos pro outro Deixa eu ver se eu acho aqui O montaria é diferente, hein? Tô no campo aqui Tem uns bichos que pra eu matar Que eu não matei ainda Desiste, você não vai encontrar mais montaria Ah, então 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 Está desistindo Outra hora Quem sabe a gente encontre Alguma outra montaria Mas tá bom Já mostrei Uma tá bom demais, velho É, tá ótimo Eu tô aqui Perto de uma piranha Perto de uma piranha Muito bom, cara Eu vou achar rapidinho você Com certeza Ela é de cabelo rosa Do lado da caixa de correio Você voltou pra aquela primeira cidade? Não Tô na segunda ainda Pô, tomar no cu, velho Calma aí, deixa eu ir pro seu lado aí Você achou que eu tinha ido pra primeira? Eu achei, aí Não Vamos lá Voltando Tô chegando Cheguei Perda a caixa de correio Perda a caixa de correio Pela montaria Aqui tem uma 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 ara rampa De branquinho aqui Só falta saber Onde é que é o correio, né? É só você Seguindo por cima Aqui Aqui Não, não é você não Aqui 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 você aqui, pô É, isso aí Um cara voando Coraçãozinho pra todo lado, velho Que coisa mais gay Você tá com o coraçãozinho aqui Do nada, velho Sai fora Tá sim, velho Só vejo você com o coração, velho Ela não está gostando disso, hein? Ah, 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 ah Ah, não é ligado pro ser Olha a minha cara de preocupado Sai daí, pô Tô sentado Fica atrapalhando, não Fica mostrando Sua calcinha Pra mim aqui, não Quero ver, não É, quem disse Você tá muito tarado aí, ó Mas é isso aí, feioso Vamos terminar esse vídeo Por aqui Não vai ficar muito longo Vamos ficar conversando aqui Pro resto da vida Bora Ah, sentou também Que legalzinho Ah, por que a gente pode ver os dois sentados? É, não sei Entendi nada agora, tá Deixa pra lá Esquece Então vamos terminar por aqui Rola o gameplay Traficante de contas Quem quiser Conta É só ir no canal dele Que eu vou deixar na descrição do vídeo Primeiro tem que pagar, claro Ele vai deixar contas de KGC Elseworld, Coreia E tudo quanto é coisa Você imaginar é com ele mesmo, beleza? Vou deixar o canal dele na descrição do vídeo Valeu aí, Rolo Valeu só isso Nem pela conta emprestada Nada Que? Que? Vou falar Que a conta é minha, pô Mateu-se lá no jogo Lá pra tomar essa conta do C, pô Aham Aham Você matou meus parentes Olha Olha que o Zaraki Chega lá, hein O Zaraki Morre fácil Falou nada Então é isso aí Falou Até mais Fui